Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Cine Top Sessão. Hoje vamos falar sobre um thriller misterioso e arrepiante que será exibido na tela quente da TV Globo, Tempo. Tempo é um filme dirigido por M. Night Shyamalan, conhecido por seus enredos intrigantes e reviravoltas surpreendentes. A história começa quando um grupo de pessoas viaja para uma ilha tropical paradisíaca, esperando um dia de descanso e diversão. No entanto, ao chegarem a uma praia deserta e aparentemente idílica, algo muito estranho começa a acontecer. Os personagens rapidamente percebem que estão envelhecendo de forma acelerada, com anos de suas vidas passando em questão de minutos. Essa descoberta os leva a uma corrida contra o tempo, enquanto tentam entender o que está causando esse fenômeno bizarro e como podem escapar antes que suas vidas sejam drasticamente encurtadas. O filme conta com um elenco talentoso, incluindo... Cada ator traz uma profundidade única a seus personagens, tornando a situação surreal ainda mais convincente e emocionante. M. Night Shyamalan, o mestre das reviravoltas, dirige tempo com seu estilo característico, criando uma atmosfera de suspense constante. O filme explora temas como o medo do envelhecimento, a passagem do tempo e os segredos sombrios que as pessoas escondem umas das outras. A direção de Shyamalan é notável por sua capacidade de manter o público na ponta da cadeira, enquanto ele lentamente revela as camadas do mistério central. Desde seu lançamento, tempo tem gerado discussões acaloradas entre os críticos e o público. Alguns elogiam o filme por sua originalidade e tensão ininterrupta, enquanto outros destacam as performances fortes do elenco. A trama intrigante e a abordagem única de Shyamalan sobre o conceito de tempo fazem deste filme uma experiência cinematográfica imperdível. Baseado em graphic novel, tempo é baseado na graphic novel Sancastle de Pierre Oscar Levy e Frederic Peers. Locação O filme foi filmado na República Dominicana, aproveitando as belas paisagens naturais do local. Reviravoltas Como é típico dos filmes de Shyamalan, prepare-se para algumas reviravoltas surpreendentes que vão desafiar suas expectativas e deixar você pensando muito depois que os créditos rolarem. Não perca tempo na tela quente da TV Globo. Prepare-se para uma jornada emocionante e cheia de suspense, onde cada minuto conta. Tempo A ideia de uma praia onde os visitantes envelhecem rapidamente é única e cria uma atmosfera de tensão contínua. Shyamalan, conhecido por suas reviravoltas, mantém o público engajado com uma narrativa tensa e envolvente. Gael Garcia Bernal, Vicky Crieps e o restante do elenco entregam performances sólidas, trazendo profundidade emocional aos seus aslocações na República Dominicana são deslumbrantes e contrastam com o horror crescente da situação. Pontos fracos Em alguns momentos, o ritmo do filme pode parecer desigual, com cenas que se arrastam enquanto outras passam rápido demais. Exposição Alguns diálogos podem parecer excessivamente explicativos, tirando um pouco do mistério. Tempo é uma experiência cinematográfica que vale a pena, especialmente para os fãs de Shyamalan e de trilers psicológicos. Com uma premissa inovadora e uma execução competente, o filme oferece um suspense intrigante que desafia as percepções do público sobre o tempo e a mortalidade. Deixe nos comentários o que você achou do filme e quais foram as suas partes favoritas. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis sobre filmes. Até a próxima!